Da criançada, né? De 1 até 5 anos em toda a Paraíba, você já sabe que ocorreu o dia D da vacinação contra a polio e também contra o sarampo. Muita gente procurou os postos para tomar as doses da vacina. Um chorinho de nada que garante a saúde dos pequenos. O dia D de vacinação contra a polio e o sarampo aconteceu nesse sábado em todo o Brasil. Na capital, além das unidades de saúde, funcionaram outros 6 postos móveis. João Rodrigo tomou e ficou super feliz depois. Fez o relógio, já pulou no pula-pula. Aproveitou o dia. O pequeno Isaac trouxe o cartão de vacinação e não está com medo. E aí o remedinho é para não ficar? Não dói. Quem também está em dia com a vacinação é Emanuele, de 2 anos. Samuel sabe a importância de imunizar a filha. Eu estou fazendo o meu papel aqui de pai e vim hoje dar a vacina na minha filha. E aí ela não, ela foi uma guerreira, nem chorou. É uma mocinha, né? Mas nem todo mundo está protegido como a Manu. Em todo o país, a vacinação contra o sarampo e a poliomielite está abaixo do esperado. Apenas 16% das crianças foram vacinadas. Na Paraíba, esse número é ainda pior. Somente 11% delas estão protegidas contra as doenças. O último caso de polio no Brasil foi há 28 anos, mas isso não significa que o risco tenha desaparecido. Prova disso é que o sarampo, doença erradicada, volta a preocupar os brasileiros e já tem surto em alguns estados. Está acontecendo um surto de sarampo no norte do país. Inclusive foram notificados dois casos no Pernambuco e confirmado, estado vizinho. Então a gente pede que as pessoas se conscientizem da vacinação para que o sarampo não chegue à nossa Paraíba. Então vamos proteger nossas crianças e trazer para a vacinação. Toda criança de 1 a 5 anos tem que ser levada ao posto de saúde, mesmo que o cartão esteja em dia. A campanha de vacinação continua até o fim do mês. Gente, dados atualizados agora de manhã pelo Ministério da Saúde. 40% apenas da faixa etária que necessita a vacinação foi vacinado até o dia D. Então gente, vamos correr. Tem vezes que no Brasil é um corre-corre, um alvoroço para a gente se vacinar. Vamos correr e vacinar? Já tem casos aí confirmados pertinho aí no Pernambuco. Não custa nada levar a sua criança para vacinar e deixar imune da polio e do sarampo, tá bom? Olha os cursos...